Desculpa moça, meu estilo é vira-lata A culpa não é minha se seu filho me idolata Tô chapando que tô dando dica pro psiquiatra Bebo sempre manobrando, copo igual agrobata Agora começa! Quem quer batalha, pô, grita SANGUE! SANGUE! É sacanagem um beat desse, né família? 3, 2, 1, 4! Uou, 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 uou Aê, parça, no verso cê sai omisso É diamante, foi napidado por um refém Que foi prendido, pega as ideias Agora eu faço a sua rima, mano, chama Doroteia Vai se fuder, vou fazer a rima para exalar Cê acha que tá pagando com bigode do PK Pega as ideias, pega as ideias cê não lava Eu que sou pica, PK tô aqui na palavra É você é pica e não é rima vagabunda, é você é pica comandando as rimas assim de bunda Aê, olha só você para lá improvisada, é diamante e minha rima é de serra pelada Entende como é? Assim eu jingle, porque o freestyle que eu faço não é só garipo Só que pra você não dar nessa parada, é porque você tomou um inchadão e sua cabeça tá inchada É diamante, eu explico, eu sou missi porque eu vim da linha Sete rubi, não sei se você entende, aqui você não é ninja Igual a diamante, hoje você vai ficar cinza Cê falou até de serra pelada, só que o bagulho é louco, eu explico na improvisada E é tipo crioulo, a rima que diz ano, diamante de sangue vem lá de Ruanda Não sei se você entende Eu vou ficar cinza, o verso é oriundo, cresci ouvindo da alcinha Aqui é cinza chumbo, cega suas ideias É de Ruanda, é o papo do Reféu Só que agora a cabeça de magra é um massacre nesse hotel Entende? Tá ligado mesmo, não ataque, é porque você branquinho vim falando de apartheid Então cala a sua boca que eu explico nesse free Cê é o cinza da alcinha, eu sou o cinza oji Não sei se você entende, levanta a hidropônica, é oji Nesse free você nunca vai ser uma crônica Já que é oji, na rima que intercala Eu vou te bater, acabei matando o João Medalha Pega suas ruas e eu tô na quarenta, mano, cê não passa de... João Medalha, ô seu arrombado Essa é medalha aí, pra mim você não foi emocionado É, cê tá ligado, cê se estraga Sua sorte mudou e você não buscou a vaga É, cê falou até de João Medalha Só que tá ligado, truta aqui, cê é canalha Só que cê não entende, aqui cê é um animal É tipo Costa Gold, sou seu transtorno mental Cara, a sua boca é João Medalha, não é João Medalha Eu vim da favela, é Irmão Medalha Pega suas ideias, não sei mais da hora Vem no condomínio e quer fazer o Rap Story É, os Irmão Medalha, essa é a lógica Mas você não, tipo Atinhas, você tá uma maga patagógica É, cê tá ligado, cê não tem queda Hoje você se fudeu que eu tenho a primeira moeda Cê não entende, eu chego aqui na paninha Pra esses Irmão Medalha, eu venho Edilson Capetinha Não sei se cê entende, aqui na Disney Hall Eu sou paulista, mas te bato igual Marcelo, carioca Palmas pra esse round Aí, plateia, plateia, vocês comandam esse round, beleza? Os jurados vão participar no próximo Escolhe dois, beleza? Pra fazer um bate e volta aí Barulho para as rimas do Gregório Refel Alx Refel já passou pro próximo round Vamos aqui entre os dois aqui Gregório Alx Mãos para o Gregório Mãos para o Alx Fica levantado que eu vou contar 59 a 54 Foi disputado mesmo, hein família? Alx vs Refel agora Bate e volta Tudo dois, beleza? Tudo dois Refel vs Alx Refel começa Vamos lá família Soltando a DJ Todo mundo com a mão pra cima Ei, 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 aí Aí, eu vou suave, você não sente na pele Você é o LX e eu prefiro o AXL Entende mesmo? Que é sem sossego É melhor você sair com essas rimas que pra mim é desapego Não cala sua boca, você não inova E não cola aqui, não traz uma rima nova É tipo OLX, eu explico no proceder Que tem rima reveria, tem pra dar e pra vender Pra dar e pra vender, escuta Pra dar pra vender e pra emprestar Porque seu flow é puta Isso é verdadeiro E eu falo disso, é postura e não é de dinheiro Não cala sua boca, eu chego nesse instante Você que é puta em questão de contratante Sabe por que eu falo, você é um pibolho E se ele bater, você abre o terceiro olho Olha o papo desse mano Já passou por isso quando ele foi contratando Aê, olha só E você não espera Você se sente um laio e abre o olho de Tandeira Não cala sua boca, eu vim pra improvisar Você sai mumificado, hoje o seu fogo é murrá Só que você não entende, isso é papum Você vai errar meu parça, então murrá-te-bum Eu tô mumificado, então aqui tá bom E eu te mato no egípcio, no flow do Dan Camon Ó, tá ligado, agora aqui não vai ter dom E você Nabucuzor e você morre nesse som Não cala sua boca, eu mando sem tomar no cu Você fala de bagulho, eu lembro de Shiryu Não sei se você entende Aqui se é moleque, Shiryu Tá no poder porque apertaram 17 Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Herfell A LX Jurados, 3, 2, 1 Herfell, palmas pro Herfell Palmas pro Herfell, mano Primeira vez na Batalha da Aldeia Representou